A CERIMONIA LANÇAMENTO NER RASIC Realize-se o legendário lecidere dili Sexta-feira-lorn lima, fulang april Tinan-reunrua-ronul-recing-had Diretor Warvision Timor-Leste Jared Behrens e hane-discurso atetem Warvision ha-hune missão de Timor-Leste Desde Tinan-reunrua-ronul-recing-lima No projeto de implementação da Hulu Que o município Aileu, Balcau, Bobanaro, Cova-Lima, Manatuto, Hermera Incluiu a CERIMONIA LANÇAMENTO NER RASIC Warvision ha-hune missão de Timor-Leste De Tinan-reunrua-ronul-recing-lima No edad-ném, implementação de Aileu Balcau, Bobanaro, Cova-Lima, Manatuto, Hermera, Nô Cusim Ami, 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 Sam, Organização Ami, Comprende, Katak, Nalmin, Cheção Sai, Ami, Sam, Prodênat, Tempo, Nalu, Minha, Mani, John Ami, Nia, Dutalos Projeto, Atu, Du, Katak, La Espanha CERIMONIA LANÇAMENTO NER RASIC Participou-se representante Presidente Repubblica Representante Ministerio Saudi Diretor Consentil Diretor INMIX Inclui convidados CERA Reportagem é Fifanya de Carvalho Televisão Timor Post Transcrição e Legendas Pedro Negri Atuatina Informação Atual Diakliu Keta Haluha Haneham Butang Subscribe Like Halo komentariu Nofahyatutang Bamedia Sosial Hoto Música 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 Obrigado.